De tudo o que ele fez no ano que se passou na sua vida, será que depois de abrir o mar, vai ser você passar em terra firme? Será que o teu coração é salvo no nome do Deus Pinto, Deus Santo Corião? Será que tu tem gratidão neste momento pra dar ao teu Deus? Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aleluia! A gratidão gera o teu milagre acontecer. Através da tua gratidão, coisas tremendas e leváveis o Senhor manda a tua vida. E quando a das vezes nós não temos o coração grato. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sejam gratos. Sejam gratos porque apesar de tudo o que você tem passado, se hoje você está aqui lindo, maravilhoso, é porque o teu Deus te mereceu, é porque a general de nós te mereceu, não sou. E se não faz o meu Deus a tua vida. Amar a cabeça da minha boca na mão. Glória a Deus! Será que ainda depois de tudo isso, você ainda vai murmurar? Você ainda vai questionar? Você vai adorar? Você vai enaltecer? Vai ficar murmurando, hein? A Bíblia tem cerca de 126 milagres feitos por Jesus. Eu poderia contar cada um deles aqui nesta noite. Mas eu quero te dizer que no ano de 2017 é na tua vida que ele vai agir. Eu quero te dizer que no ano de 2017 é na tua vida que ele vai agir. Eu quero te dizer que no ano de 2017 é na tua vida que ele vai fazer. Eu quero te dizer que o teu milagre. Aleluia! Já virou notícia. E o nome do teu Deus vai ser glorificado. Aleluia! Eu gostaria de ler rapidamente Salmos 116 Que diz o que darei Versículo 12, rapidamente Que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que eles me têm feito Onde eu senti vontade de levantar e falar aqui na frente Mas eu preferimos dar oportunidade pra vocês Mas eu não poderia deixar De agradecer ao Deus como o salmista ele fez E ele perguntou Ele fez essa indagação a Deus O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios que ele me tem feito Será que nesta noite tu pode passar os teus olhos por um segundo e falar Senhor Assim como Davi te perguntou O que darei eu a ti por benefícios que tu tem me feito Senhor, o que darei eu a ti, Senhor Pelo benefício que tu tem feito na minha vida Na minha casa, no meu ministério E tudo aquilo que eu coloquei é mal E eu me orgulho Porque eu não vi o que eu agir Mas o Senhor agiu Aleluia! Seja grato! E você vai ver Deus fazendo a tua vida sobrenatural Você vai ver Aleluia! A maldidade de Deus na tua vida Você vai ver a maldidade de Deus na tua casa Você vai ver a maldidade de Deus E lutar o teu ser Então agora Senhor Tu és um Deus pra grande e fiel Então sinta essa maldidade Chegar na tua vida Seja grato! E você vai ver o nome de Jesus Senhor!